Em 47, processo 48.500.35.59.29.23, proposta de revogação da resolução transativa 1975 de 2009, que otorgou a Ayandui, açúcar e álcool limitado, em implantação e exploração da usina termoelétrica Ayandui, localizada no município de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhor diretores, o caso é bastante semelhante àquele em que houve um empate. Se os senhores concordarem, eu passo tão somente ao dispositivo de voto, porque como mencionei, o caso é idêntico, muda apenas que... Só um minuto aqui. Aqui também é um caso de substação que... Fica ociosa, mas aqui a diferença é que ela ficará ociosa até 30 de junho de 2014. A partir de junho de 2014, ela deixa de ficar ociosa à substação. Então, foi possível condicionar a revogação ao pagamento de um valor determinado, que não significa o pagamento da RAP toda uma vez que ela passa a ter utilização em juros de 2014. E esse valor é o de... Está aí no item 42, é R$ 5.300.000,00, aproximadamente. Do exposto, considerando que consta no processo em tela, voto por negar provimento ao pedido de revogação amigável da autorização referente à termoelétrica Anhanduí, localizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, otorgada Anhanduí por meio da resolução autorizativa de 1975 de 2009. e estabelecer que a revogação da autorga somente poderá ocorrer a título oneroso mediante o ressarcimento pela Anhanduí de metade do valor total da RAP paga a brilhante no período em que a substação ficar integralmente ociosa. É o voto. Em discussão? Srs. diretores, eu mantenho a mesma convicção daquele caso anterior, só com um detalhe, que aqui, diferente daqueles processos, das duas usinas do item anterior, a UTE Anhanduí, ela assinou os contratos. Então, pelo fato de ter assinado os contratos, ela cumpriu sua obrigação, logo as garantias de participação não têm por que ser executadas. Entretanto, a Anhanduí, ela firmou um termo de destrato com a transmissora e pagou os devidos valores referentes aos destratos, aqueles previstos no contrato assinado. Temos aqui nos autos as cópias dos instrumentos particulares de destrato firmado com a transmissora e a cópia do comprovante de pagamento efetuado. Então, diante disso, entendo que deva ser recepcionado o pleito de ade do agente, revogado a autorga. Agora, isso não significa, contudo, que a ANEL não possa buscar outros meios próprios e legítimos para equacionar os reflexos financeiros. Doutor Julião, eu só não compreendi aqui, por que é a metade? Doutor, meu, por que é a partir de um... Aqui eram duas usinas, né, que usariam esse... Eram duas, aí como houve essa desistência, fica só metade, para a outra era a Vale do Vacaria. O que o doutor André mencionou de assinatura do CCT e destrato foi relativo à ICG, e não à rede básica. Aqui é a rede básica, né, o que ele mencionou é o destrato da ICG, que tinha liberdade para fazer. Aqui também tem prejuízo para a rede básica. E o outro empreendedor, o outro agente, não. O Vale do Vacaria, não. Inclusive, é o próximo da pauta. Ah, é o próximo da pauta. Tá. Ok. Ok, em votação. Então, eu voto para o revogar a autógrafa do agente. Também voto para o revogar a autógrafa do agente. Eu acompanho o voto do relator. Esse processo, então, fica na mesma situação do item 48, se não estou enganado, que ele fica, então, aguardando, como é que é o termo? É não deliberado, né, voltando o voto do quinto diretor para que ele possa ser decidido. Então, ele fica não deliberado. Então, vamos lá.